Hoje você vai conhecer a história da modelo catadora de recicláveis. Gente, é uma menina linda, o nome dela é Mariana, coloca a foto da Mari aí. Essa menina tem 18 anos e ela vive sozinha numa comunidade do Distrito Federal e ela ganha o sustento dela como catadora de recicláveis, nas ruas, com 18 anos. E sabe qual é o sonho da Mari, gente? Se tornar uma modelo de sucesso, estampar as capas de revista, desfilar pelo mundo. Só que todo mundo sabe que a vida é cheia de dificuldade, né? E aí essas dificuldades acabaram afastando a Mari desse sonho. Olha, hoje eu tenho certeza que a vida dela vai mudar completamente nesse palco. Completamente. Olha quem tá aqui no palco pra ajudar a gente a contar essa história. Olha, olha, quando a gente fala de modelo, de mulher bonita, de mulher inteligente, atriz... A Jaque tá aqui com a gente... E a Jaque me ajudou a contar essa história, tá, gente? Vocês vão ver tudo que vai acontecer nesse palco, tá? Então pra gente começar a mostrar pra vocês a história da Mariana, a modelo catadora de recicláveis, a gente mandou o nosso repórter, o Humberto, lá pro Distrito Federal pra dar notícia que a Mari tá no Hora do Faro. Olha o que a nossa equipe armou pra surpreender essa jovem batalhadora. Solta aí. É isso aí, Rodrigo Faro. Estamos na cidade estrutural do ladinho de Brasília. E é debaixo desse sol que a Mariana trabalha todo dia, sem se cansar, em busca do material reciclável que ela precisa tanto. Aliás, com essa atitude dela, ela nos convida a reciclar nossos pensamentos, a reciclar nosso sentimento de gratidão em relação à vida. E sabe como vai ser a nossa surpresa? Surreal, Rodrigo Faro! Primeiro vai chegar um fotógrafo, o Pimenta, vai chegar caçando talentos na rua. E ele vai abordar pessoas que são modelos nossas, assim, pessoas passando, como quem não quer nada, posso tirar uma foto? E a Mariana vai ver tudo isso, não vai entender nada. Até que o Pimenta convida a própria Mariana pra tirar fotos. E tudo isso vai ser registrado pelo pessoal da TV Estrutural, essa TV que faz um trabalho tão bonito, comunitário, aqui em Cidade Estrutural. A surpresa vai ser emocionante e o resto que eu falar aqui é spoiler. Pode não, né, gente? Pode não, sem spoiler. Bora atrás da Mariana, então? Vamos atrás. Bora, então, porque ela merece. Merece demais, vamos lá. Oi, tudo bem? Posso falar com você? Me chamo Carlos Pimenta, sou fotógrafo. Prazer. E a gente tá num projeto aqui de caça talento. Posso fazer uma fotinha sua? Agora? Agora, nesse momentinho. Onde você tá mesmo? Pode ser? Só chega um pouquinho pra frente, por favor. Isso. Sorrisão, isso. Sorriso bonito. Posso fazer uma fotinha sua? Agora? É, nesse momentinho mesmo, bem tranquilo assim. Nada muito, nada posado. Pode ser? Aê, lindo. Tudo bom, moça? Tudo bem? Posso fazer uma fotinha sua? Pode. Aí mesmo, na bicicleta. Nesse momento, Pimenta chegou na terceira atriz que a gente chamou, a Ellen. Ela tá posando pra fora. Olha um pouquinho lá pra dentro. Aí, perfeito. E detalhe, lá no fundo, Mariana já fazendo o trabalho humilde dela de todo dia e ele vai abordar a Mariana nesse momento. Detalhe que tá o pessoal da TV estrutural também fazendo registro. Tudo bem? Tô. Tô ali fazendo umas fotinhas dessas meninas. Me encantei com a beleza dessa menina de longe. Tudo bem? Sou Carlos Pimenta, sou fotógrafo aqui de Brasília. Você permite eu fazer uma fotinha sua? Isso. Pode ser? E ele? Pode ser. Ele é seu empresário? Ó, que bacana, direitista. Muito bem. Você quer fazer assim? Pode ser assim. Pode fazer assim? Pode pegar essa roupa aqui? Não, do jeitinho que você tá. É o seu natural. Tá bom. Tá lindo, tá perfeito. Ai, aproveita. Pode ser as fotos. Faz as fotos. Isso. Faz pose. Sorrisão, sorrisão. Pode olhar pra mim? Isso. Isso. O Tricofaro, chegou o momento. Maravilha, corpo todo. Tá aqui a Mariana posando pra foto. Pimenta vai falar que não dá pra continuar esse trabalho com ela. E é nessa hora que a gente chega pra anunciar a grande surpresa. Vamos lá. Dá uma olhada pra mim aqui, bem fechadinho, bem... Tá na séria mesmo, ótimo. Eu vejo aqui que ela não vai poder... Eu não vou poder trabalhar as fotos dela. Por quê? Porque eu acho que ela já tem um trabalho... Tem não. Tem não? Será? Tem não. Tem certeza? Tem um grande sonho. Eu tenho ser modelo, mas... Você tem modelo? É o seu sonho? É. É? Seu sonho acabou de chegar. Claro. É verdade. Eu acho, mas tem não. Eu acho. Dá uma olhadinha pra trás. O seu trabalho é com a gente, Mariana. Você tá? Sabe onde? Onde, moço? No Hora do Faro. Porque você merece. Oh, meu Deus. Senhor, obrigado. Meu Deus. Mariana, você entendeu o que tá acontecendo? Ainda não. É mentira. É verdade, é verdade. Mariana, muita gente, quando olha pra um monte de lixo, só vê descarte, só vê o que não serve mais. E você? O que você vê quando vê um monte desse? Ah, pra gente, é um sustento de cada dia, né? Vende uma latinha, uma pet, um plástico, tudo a gente vende. Fala pra gente a sua rotina. Eu acordo às seis, aí eu fico andando pelas latas grandes de lixo, aí eu vou fuçando, né, caçando. Quando é no final do dia, eu coloco no cantinho e levo pra casa, volto de novo pra buscar o restinho das coisas. Por quê? Você não tem onde guardar? Não. Também não moro, lá não é meu, é de outras pessoas, não tenho família aqui, né? Então eu guardo lá, pra poder vender no final de semana. E você vende uma vez por semana? Uma vez por semana. Pra poder, o que eu consegui, mandar pra minha mãe. Quanto você ganha? Assim, depende, se eu conseguir bastante material, eu posso mandar 100, 150. O mais que eu já ganhei foi 150. E você manda pra sua mãe? Isso, mando pra ela. Fica alguma coisa pra você? Não. Mas e aqui? Você se alimenta de quê? O que eu acho na rua, na reciclagem. Às vezes a gente acha também comida, acha pão, bolacha. As coisas que a pessoa joga fora, a gente vai e come. Meu Deus, então você se alimenta com aquilo que você acha? É, no lixo. O que você acha, normalmente, assim? É o que tem pra comer, né? Eu não vou te chamar minha mãe com fome, nem meus irmãos. Qual é o seu sonho? Eu quero ser uma modela conhecida nessas marcas famosas, desfilar nessas passarelas, viajar pelo mundo, morar fora. Às 5 reais eu sou da minha mãe, eu quero ser uma modela reconhecida pelo mundo. Tudo é sua mãe? É, eu amo minha mãe demais. E você? Você pensa em você? Eu sou a minha mãe em primeiro lugar. Mas é essa força que te faz acordar todo dia, 6 da manhã? E ir para as ruas, catar reciclagem, mexer nos lixos. E eu não tenho vergonha não, encho meu peito com orgulho de falar isso. Né? Porque eu estou trabalhando, não mexer nada em ninguém. Por que você sentiu vontade de ser modelo? De onde veio essa vontade? Para me sentir mais bonita também. Eu não me sentia tão bonita quando eu era mais pequena. Aí daí foi assim os desejos. Viajei na escola, aí me interessei. E quando você se olhou no espelho assim e falou, poxa, eu até que posso. Como é que foi? Eu acho que eu tenho potencial para ser modelo. Vamos tentar. E você ganhou concursos de modelo? Aham. Quantos? Oito em primeiro lugar. O que você sente? Nossa, veio uma emoção inexplicável. Você sente como é, você está voando assim, aquele todo mundo ali olhando, tirando foto. E eu não tiro a foto. E você tem fotos dessa época? Você tem... Eu tenho umas fotos do primeiro desfile que eu tirei e dos outros da Bahia. Eu tinha faixas, mas infelizmente a casa da minha mãe foi queimada. Aí queimou todas as faixas. E nada disso te fez desistir? Não. Nem esse dia a dia pesado? Não desisto, não. Às vezes eu uso a rua como meu parcelera. Eu pego a... Quando eu estou reciclando, aproveito ali na hora do almoço, que eu paro assim, sento o olhinho para descansar e vai desfilar. O que faz esse... Essa força, né, de viver estar dentro de você? Porque motivo para chorar você tem, a gente já viu. Mas você sorriu. É. Por quê? Porque eu tenho o amor da minha mãe. E todas as coisas que eu li para ela, eu chamo meu filho. Saudade. Já que você está com saudade, o que você acha dessa ideia de matar um pouquinho? Opa. Ah, não. Ô, Janiclede. É com você mesmo que a gente quer falar. Olha quem está aqui do meu lado. Oi, mãe. Oi, mamãe. Oi, minha vida. Oi, meu amor. Diga, mamãe. Oi, mãe. Amanhã estou morrendo saudade de minha filha. Eu também estou. Mãe. Oi, amor. Eu vou para o Hora do Faro, mãe. Ô, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ô, mãe, o negócio é o seguinte. A gente está te ligando também para saber. Posso levar a sua filha para São Paulo? Sim, pode sim, gente. Pode sim, Janari. A gente vai cuidar bem dela, tá? Um beijão para a senhora. Beijo, mãe. Beijo. Eu também amo a senhora. Bastante. Eu também amo você. Vou desligar aqui, tá? Um beijão. Como é que está o coração agora? Ou deverá amarrar em todas as coisas. Quando eu ligo assim, eu fico bocachada porque saudade meia demais. Você ouviu bem o que a gente falou? Aham. Eu pedi permissão para sua mãe para te levar para São Paulo. Mas eu nem tinha te perguntado se você queria. Eu quero muito. Seguinte, você vai para São Paulo. Lá, você vai ter contato com grandes nomes da moda e desse mundo de modelos. Eles vão te dar muitas dicas, vão te ensinar muita coisa, mais do que você já sabe. E você não acabou, não. É demais. Você vai participar de um ensaio fotográfico. Só que esse ensaio, ele pode render muitas coisas importantes para você. O que? O resto é surpresa. Senão não tem graça. Você confia na gente? Confio. E eu confio em você e no seu talento. Eu também. Bora para São Paulo, então! Que história, né? Como a Mari é linda, né? E olha, dá um duro danado trabalhando como catadora de recicláveis. Depois que a gente falou com a Mari, o Humberto fez uma ligação escondida para chamar a mãe dela para sair lá da Bahia e vir aqui para São Paulo para acompanhar esse momento na vida da filha. Vocês não imaginam o que vai acontecer nesse palco com a Mari, tá, gente? Vocês não imaginam. E o melhor, a Mari não faz ideia que a mãe vai estar nesse palco e que esse reencontro vai acontecer. Então, olha só como foi a ligação do nosso repórter com a mãe da Mariana. Solta aí! Rodrigo Faro, eu aproveitei que a Mariana foi fazer as malas para ligar de novo para a mãinha. Oi, Dona Jane Cleide. Dona Jane Cleide, agora só eu e a senhora aqui, tá? A sua filha foi arrumar as malas para ir para São Paulo. Lá ela vai aprender muita coisa, vai ter muitas possibilidades, muitas chances de melhorar a condição dela. Muita oportunidade. Só que eu tenho um convite para a senhora também, mas é surpresa. Topa ir para São Paulo também? De surpresa, dá um abraço na sua filha. Eu amo, porque eu estou com muita saudade de minha filha e se não for assim, se não for assim, eu não tenho pra eles onde eu ver. Então, ó, pico de siri, né? Não vamos falar nada para manter a surpresa. E você vai se encontrar no palco com o Rodrigo Faro, tá bom? Oi! Encontro marcado! Capão! Até!